Não, não, isso aqui não é... Por favor, embaixadora, ouça a minha resposta. Se a senhora gosta de debate, a senhora deveria ouvir a minha resposta. O fato da senhora ter saído, inclusive, do seu lugar e ficou um discurso pronto para essa sala é um sintoma mesmo de que a minha presença aqui amedronta a senhora e o seu governo. Que não tem compromisso com a democracia, sobretudo no momento, sobretudo no momento em que a imprensa revela ligações entre organizações criminosas, os assassinos de Maria de Franco e a família do presidente da república que ocupa o Palácio do Planalto. A homofobia do presidente, agora é a minha vez de falar, embaixadora, por favor, respeite a democracia. Respeita a democracia, por favor, por favor, por favor, por favor, respeita a democracia, embaixadora. E uma outra questão importante é que cada pessoa sempre custa na cara de quem faz elogio à tortura, de quem faz apologia à tortura. A tortura é um crime de lesa à humanidade. Nós não deveríamos tolerá-la em hipótese alguma, sobretudo em governos que se autoproclamam democráticos. Muito obrigado.